Eu quero, para ganhar tempo, presidente, ir direto no assunto. Primeiro, como eu havia já explicado, dito, durante toda a semana, eu quero lembrar de novo. Faltam cinco dias agora. Greve nacional, 5 de dezembro, todos contra a reforma da Previdência. Eu até o dia cinco falo todos os dias, mas depois falarei de novo, dia seis, dia sete, dia oito, dia nove, dia dez, dia onze, até o recesso sobre a reforma da Previdência. E eu presidi a reforma da Previdência. Era José, foi relator. E nós provamos, se botar em dia as contas dos que devem, não precisa fazer a reforma. Aproveitação em débita, 30 bilhões por ano. Só aí. Refis. Se botarmos numa outra política de pagar, de dar anistia para os grandes devedores, arrecadaremos mais, se arrecadassem no passado, daria mais ou menos 500 bi. Dívida pronta para ser executada, está na hora de 600 bi, e não executa, não sei porquê. Quer dizer, sei bem, né? Aonde nós vamos? Só o Adru, se pegar os últimos dez anos, acumulado júri e correção, que foi retirado da Previdência, dá mais de um tri. Aonde nós estamos chegando? Então, não precisa fazer reforma, a Previdência mostrou. A reforma é de gestão, de fiscalização, de arrecadação, de cobrança, e pagar desse Senado, aqui, dar anistia para os devedores. Eu sempre digo o seguinte, não paga luz, não paga água. Compa o carrinho e não paga. Compa o apartamentozinho e não paga. Eles retiram. Com os grandes devedores, não acontece nada. E quer ir mandar conta para o povo pagar de novo. Claro que é uma indignação muito grande. 95% da população é contra. E não aprovam esse ano, só se rasgaram o regimento e a Constituição. Todo mundo sabe que votação, mesmo aqui, de matéria polêmica, é terça e quinta. É dois dias por semana. Eles têm quatro dias. Em tese, teriam quatro dias. E que tem um interdício de cinco sessões, entre uma sessão e outra, para votar com três quintos. 308 lá, 49 aqui. Não tem. É humanamente possível. O bom senso manda. Vamos deixar que um presidente eleito, pelo voto direto, um novo Congresso Nacional, debata. Nós temos propondo uma sessão temática aqui para discutir os números da Previdência, que foi aprovado por unanimidade o relatório da Previdência, mostrando que não é preciso fazer essa reforma. Todos. Não tinha um senador que votou contra, nem da situação e nem da oposição. Por isso que eu apelo mais uma vez ao bom senso do Executivo e do Legislativo. Vamos fazer o debate necessário e deixar que um novo presidente, um novo Congresso, debata e vote. Eu estou aqui há 30 anos. Senador Dario Berg, com todo o carinho, sabe que eu tenho a vossa excelência? E tenho mesmo, é verdadeiro. Você não esteve na CPI lá, ajudou muito a todo o debate lá. No longo dos 30 anos, o que eu mais ouvi é isso. Se não mudar a Previdência, os aposentados não receberão mais. Vai quebrar a Previdência. Passaram-se 30 e passarão outros 50, 60 e o discurso vai ser o mesmo. Quem tem que pagar, não paga. Nós chamamos os nossos cinco maiores devedores do setor. A frase era essa. Devo, não nego, não pago. Estou discutindo na Justiça, esperando o Congresso me perdoar de novo. Com refiço. Espero que não aconteça.